Fala galerinha do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está assistindo esse vídeo e olha eu aqui com mais um procedimento de remoção de conta Google dessa vez eu vou mostrar a vocês como remover a conta Google do J2 Pro já deixei aqui na conta para vocês verem que não passa desse lugar aqui, dessa página aqui e nessa tela a gente vai voltar até a tela de início vocês estão vendo que já conectou a minha rede Wi-Fi, vocês podem conectar a rede Wi-Fi de vocês vou voltar aqui, aqui nessa tela pessoal eu vou dar três toques em seguida no botão número para poder ativar o TalkBack ativo o TalkBack aqui vamos desenhar um L na tela aqui vamos em configuração do TalkBack aqui vamos desenhar outro L pausar feedback ok essa aqui a gente vai enrolar para baixo vamos lá em ajuda e feedback vamos nessa primeira opção aqui ó, usar o código mostra nos deu a opção do YouTube vamos clicar nesse simbolozinho do YouTube aguarda os minutos nos deu aqui em cima aqui esse nome aqui gente clica neles clica neles ó pronto nos deu o YouTube aí pronto pessoal é aí nos deu a tela a gente vai clicar fora aqui no aliás cancelar pessoal lembrando que se não der a opção do YouTube tiver pedindo para atualizar vocês é faz o rádio reset e tenta que dá certo viu se caso tiver pedindo para atualizar vocês não vão conseguir aí você tem que fazer o rádio reset e vamos lá e vai até aqui em fazer login aqui nós vamos digitar pelo google.com 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 aqui a gente vai digitar baixar remote remote um ponto apk a gente vai vir nesse primeiro aqui ó fazer o download vamos aguardar aí o download aí fecha essa paginazinha aí bora e aí e aí e aí Pronto, o arquivo baixado. Pronto pessoal, como nos deu ali que se tivesse baixado, a gente vai vir aqui nessa, aliás a gente vai, não, vamos ver aqui em favoritos, vamos ver se já baixou aqui, cancelar, histórico, histórico de download, pronto, tá baixado ali, agora a gente vai voltar, volta, volta mais uma vez, volta de novo, pronto, aqui a gente vai digitar VNROM, aqui ó, vai vir nesse primeiro aqui ó, clica nele, vai vir nessa primeira opção aqui, nesse primeiro site, aqui nós vamos rolar pra baixo, vamos procurar pelo setting.opk, aqui ó, setting.opk, clica nele pra gente fazer o download, clica aqui na setinha de voltar, clica nele novamente, salvar, vamos fazer o download, abrir arquivo, como já baixou a gente já vai abrir, configurações, aqui a gente vai ativar fontes desconhecidas, ok, instala, aqui a gente vai abrir pessoal, aqui nas configurações vamos lá pra cima, vamos procurar tela de bloqueio e segurança, aqui a gente vai vir em administrador do dispositivo, não, outras configurações de segurança, administrador do dispositivo, desmarca essa opção aqui, desativa, volta, 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 aí aqui pessoal, a gente vai procurar por manutenção, aqui ó, manutenção do aparelho, aqui a gente vai vir em armazenamento, vai vir aqui nos três pontinhos aqui em cima ó, configurações de armazenamento, vamos vir aqui nessa última opção explorar, aqui a gente vai vir em procurar por download, download aqui ó, vamos vir aqui onde tá o remoto que a gente baixou, configurações, fontes desconhecidas ativas, ok, próximo, instala. pessoal, pessoal, pra você que ainda não é inscrito, aí no meu canal, dá aquela focinha aí, se inscreva, comenta, compartilha, pronto pessoal, instalou o remote 1, aqui a gente vai vir em concluído, volta, volta, volta mais uma vez, a gente vai voltar até essa configuração pessoal, volta com cuidado pra não voltar demais viu, pronto, aqui a gente vai procurar por aplicativos, aqui a gente vai vir nos três pontinhos, mostrar aplicativos do sistema, aqui a gente vai procurar por gerente de conta Google e Google Play Service viu, primeiro a gente vai em gerente de conta Google, gerente de contas Google aqui ó, clica nela, forçar parada, desativa, volta, vamos em Google Play Service, forçar parada, consegue ter a opção, desativa, volta mais uma vez, aqui vai voltar, vamos procurar por nuvens e contas, nuvens e contas, adiciona a conta, conta Google, o Googlezinho azul aqui ó, aqui a gente vai adicionar uma conta que a gente tem acesso pessoal, aqui vou digitar minha senha, concordo, bom pessoal, adicionamos a conta, se aparecer aqui o erro do aplicativo baixou, você clica fora, viu pessoal, aí aqui a gente vai vir aqui no nome Googlezinho aqui em cima, vai vir aqui na conta que a gente adicionou, sincronizar ela aqui, permitir, permitir, pronto, aqui a gente volta, volta mais uma vez, volta, volta, vamos em aplicativos, todos os aplicativos a gente vai vir aqui em desativado, aliás, vamos vir aqui em aplicativos, mostrar o aplicativo do sistema, todos os aplicativos, desativado, pronto, aqui a gente vai vir aqui, vamos ativar o gerente de conta Google, ativa, volta lá em cima, ativa o Google Play Service, ativa novamente, volta lá em cima, e aqui pessoal, a gente vai reiniciar o aparelho viu, vamos reiniciar, vamos reiniciar, quando ele voltar já vai estar com a conta adicionada, pronto pessoal, o aparelho foi reiniciado, vou clicar aqui em sair, bora, bora, aqui vou dar três toques no botão aqui para desativar, pronto, aqui a gente vai iniciar, aqui ó, próximo, próximo, aqui já vai nos dar a conta adicionada, lembrando pessoal, que esse aparelho está atualizado, entendeu, aí muda algumas coisas, pronto pessoal, aí a conta adicionada, a gente vai apertar em próximo, e aí e aí e aí e aí vamos aguardar aqui, ele é, receber essas informações aqui da conta, aí assim que ele receber, tiver tudo ok, vai passar para outra página, e depois nos dá os menus de aplicativo pessoal, aí ó, não restaurar, agora não mais, aceitar pessoal, lembrando que você, que ainda não é inscrito, que não se esqueça de se inscrever e comentar, viu pessoal, vai me ajudar bastante aí, ó, pular, faz, acendendo no toque sinais, e aí você aí pessoal, conta google removida, aperta na setinha aqui, a gente vai pular novamente, pular, finalizar, pronto pessoal, conta google removida, é isso aí, um abraço a todos, e fiquem com Deus. Vamos lá.